Então aqui o cenário é o seguinte, é um cenário completamente montanhoso, aquele cenário Alpes realmente, sabe? E no momento está tudo coberto de neve. Então está assim, cara, pensa a Suíça assim, sacou? É um troço... Nossa, vamos mostrar uma coisa. Olha esse negócio aqui, eu acho que vocês não vão conseguir ter a dimensão da coisa, é muito ruim. Normalmente na fronteira por terra, a gente passa por dois postos de fronteira, a gente tem que passar primeiro pelo posto do país, de onde a gente está saindo, e depois pelo posto do país onde a gente vai entrar. Agora a gente está no posto fronteira do lado da Sérvia, o policial já acabou de passar aqui, pegou os documentos de todo mundo, então ele leva lá para dentro, carimba os passaportes, carimba a saída, e daqui a pouco a gente certamente vai chegar mais à frente um pouquinho de Montenegro, onde vai se repetir a mesma operação, o policial vai pegar o documento de todo mundo, e aí no caso vai pegar o nosso passaporte, vai carimbar a entrada em Montenegro. Essa brincadeira toda leva alguns minutos, pode chegar a levar uma hora ou até mais, dependendo de lá. Então a gente está parado aqui, vai ficar parado um tempinho aqui no lado Sérvio, e daqui a pouco a gente fica parado um tempo no lado de Montenegro. Vou mostrar para vocês aqui agora. Esse posto é um posto bem pequenininho, vou mostrar aqui. Olha aqui ó, tem uma fila de carros aqui, o posto está ali na frente, e os policiais ficam ali naquelas casinhas, e daqui a pouco ele volta com os nossos documentos, e no nosso caso com o casamento. Pega logo para a direita aí. Muito bem, de repente, rapaz, aconteceu alguma coisa aí, que está tudo parado aqui, em um tempão, mas agora começou a passar carro no sentido oposto, então de repente vai rolar. Está parado aqui ó. Vou fazer o meu sonho de fora. Bom, a gente acabou de chegar super atrasados aqui em Podgorica, capital de Montenegro, e a gente ainda tem aí mais uma hora para frente, mais ou menos, até o nosso destino final no litoral aqui do Montenegro. A gente chegou no apartamento, ganhou aqui uma caixinha de chocolates, olha só que legal, recheio de laranja. Tudo bem, deve ser bom. Chegamos na nova casinha, galera, finalmente o ônibus só atrasou duas horas na viagem de onze, total de treze horas, tranquilaço, de Belgrado até Budva, em Montenegro. Olha, a gente está aqui guardando as coisas no apartamento, o apartamento realmente é bem bacaninha, é até melhor do que a gente viu lá nas fotos do Airbnb, mas eu vou falar para vocês uma razão adicional para a gente sempre fazer essa questão da negociação. Eu não sei se você sabe, mas a gente negocia o valor de todos os apartamentos em que a gente fica hospedado pelo Airbnb. E isso é muito importante porque viabiliza para que a gente consiga ficar em apartamentos bem legais dentro do nosso orçamento. E para fazer essa negociação, que é algo que a gente aprendeu há mais ou menos uns quatro anos e a gente foi se aprimorando ao longo desse tempo, a gente usa uma cartinha, que é uma cartinha que, como eu falei, a gente foi aprimorando. É uma cartinha padrão que a gente envia para todos os proprietários. E essa cartinha, ela tem poderes mágicos porque ela realmente nos ajuda a ter descontos muito altos. Normalmente a gente tem desconto na faixa de 50%, isso é muito comum, como aqui nesse apartamento mesmo. A gente teve um desconto de pouco mais de 50% e isso é absolutamente sensacional. Essa cartinha eu explico em detalhes no meu livro, eu mostro a cartinha, explico cada parágrafo dela, explico por que cada um desses parágrafos causam uma sensação de um determinado jeito no dono do apartamento, que eventualmente faz ele querer alugar para a gente, apesar do desconto significativo que a gente está pedindo. Claro, tem vários detalhes nesse processo, na maneira como a gente aborda a pessoa, quando a gente aborda e assim por diante, mas o importante é que funciona e realmente tem feito muita diferença para a gente ao longo dos anos, gerou uma economia gigantesca para nós. Bom, Budva é uma das cidades mais procuradas pelos turistas aqui em Montenegro, tem bastante gente sempre vindo para cá. Então os apartamentos, eles têm apartamentos com preços bem razoáveis, mas eles tendem a ter um preço mais alto até por essa questão da procura, especialmente na alta. E aí, esse apartamento aqui estava saindo por coisa de mil e poucos euros por mês, mil e cinquenta e dois ou alguma coisa assim. Só que assim, o apartamento, ele é muito legal, ele é ótimo, tem tudo, bonitinho, tranquilo, mas não é um apartamento para mil euros, e muito menos no momento de baixa temporada. Então a gente negociou, baixou para quinhentos euros, aí sim ficou um valor, que é um valor totalmente compatível com o nível do apartamento, com a localização dele e tudo mais. Então essa é uma razão adicional para a gente negociar. A gente negociando, a gente acaba conseguindo colocar o apartamento no valor, que é normalmente um valor realmente compatível com o valor dele, sem o valor inflacionado em função do lugar onde ele está, em função da procura e assim. E claro, o apartamento fica dentro do nosso orçamento. Muito legal que agora há pouco eu recebi uma mensagem de um casal de amigos nossos, na verdade um casal, amigos porque eles acompanham a gente, têm conversado muito com a gente, são leitores do livro e aprenderam essa questão do negócio. E aí eles contaram que eles acabaram de fechar um apartamento e também conseguiram 50% de desconto usando a cartinha, só que isso foi em Copenhague, na Dinamarca. Nossa, eu nunca imaginei que mesmo num lugar tão caro quanto Copenhague. E eu fiquei surpreso com esse lance da Dinamarca, porque às vezes a galera desses países mais ricos, a Paty lembrou bem aqui, é uma galera mais chata às vezes para negociar, sabe? Não está muito afim e tal. A galera aqui, por exemplo, nos balcões é bem mais... Aí ele mandou o link, eu olhei as fotos e falei, caraca, o apartamento é maneiríssimo! E porra, 50% de desconto em Copenhague? Agora até eu já me animei aqui, uma hora a gente vai lá, assim, ver se consegue fazer isso lá também. Aí você vê, como sempre acontece, todo mundo que compra o livro e coloca em prática o que está lá, na primeira alocação deles, eles já recuperaram muitas vezes o valor que eles investiram no livro. Essa parada é muito maneira, cara. Essa cartinha funciona demais.